E vou te amar A mulher que foi na rua só compra a roupa pra academia dela Chega Mola na cama Não quero mais o travesseiro Calça? É de borracha? É calça de pescador? Que xistica mais do que... Ai, Sofia, tem que comprar uma dessa daí também pra você malhar Agora eu vou botar as outras Mola na cama Ela manda na faxina ela sozinha aí, ó Cheguei agora de viagem também Ah, galerinha, a coisa que eu comprei aqui na cama Tu ainda vai vir aqui na cama? Não Vou pausar aqui E até agora eu não comprei nada pra mim Calça, short, ainda tem mais, ó Short Assim Nossa, não é roupa aí, garota Carnaval e não encheu a roupa aí Que a academia tá dando resultado Que a gente tá dando resultado É pra academia também aí? É pra academia também É pra academia também Eu comprei roupa da academia Hã? Só que eu comprei roupa da academia Que a gente tá dando resultado pra fazer academia com a senhora? Não, também não É 50 reais que não tem dinheiro, não tem dinheiro Para de chorar miséria, pelo amor de Deus Sim, eu vou gastar com o meu dinheiro com caralho, a academia, manda uma academia também Ó É, vai Aí, ó Tá bonito? Sofira Sofira Fica melhor Aí, assim Ficou assim Ficou bem justinho no meu corpo Ficou bom Ficou bom? Gostou? Gostou? Você vai dizer, ó galera aí Olha aí, como é que eu tô montando? Foi, ó É, claro, a roupa bem grossona, como é que não fica? Hã? Mas que é bunda minha, meu filho É não É bunda minha mesmo É não, é emprestada Ah! Aí ia fazer besteira aqui, se alguém ia fazer Hum, levantar Aí ia levantar a roupa Vá, levante Pra você fazer o filme da cortada, eu não te gosto Aí ia levantar a roupa, bem Aí ia no instinto já Hã? É minha mesma aqui Não ia vestir alguma coisa? Não ia vestir alguma coisa? Vou Tem em volta de duas blusas Torte de bebidão mesmo, só pra mostrar a blusa aqui É só a blusinha ali Ela tem um forrinho É tipo um top por baixo aqui É um top E é só a blusinha assim É blusinha Blusinha feia do furum É feia nada Essa daí eu vou lhe dizer, viu Camila É nada, tá na moda Tu vai ver se o seguidor do Ronaldo vai dizer Muito linda É Já tem mais? Já tem mais Ai gente, aqui é outra blusa Qualquer pedaço de pano já dá pra roupa pra mulher, tu pelo amor de Deus Amarra menina Eu vou fazer roupa agora e vender Pega umas lona, rasgar Fazer só um lugar de amarrar e acabou Aqui é outra brusa E é o cropped, gente É o cropped Aí bota o braço aqui dentro Pela barba do profeta Bota o braço aqui dentro Bota o braço aqui dentro Não deixa, viu? Aqui Aqui Aí Aí fica assim Qualquer pedaço de pano da roupa pra vocês Muito lindo, muito lindo Ô, já vai Aí é o que eu vou mandar só dar dois pontos, hein? Porque tem uma folhada aqui em cima Eu vesti de cabeça pra baixo, eu nem sei Tá muito doido de vocês, viu? Não, não vesti de cabeça Não, tá certo Pelo amor de Deus, viu? Vamos lá, galera Se inscreve e dá lá que vamos comentar aí Agora eu vou mostrar duas brusas da academia Brusa da academia Que é pra vestir por baixo do top Quem não quiser treinar só de top E aí veste a brusa por cima Aí eu tenho, eu comprei essa outra também Lilás Que eu tenho uma rosa Não, na verdade a rosa é de Sofia Mas aí eu uso que ela não faz academia Aí eu comprei a vermelha e a roxa e a rosa Que tem uma cinza E esse biquíni também A parte de cima E a parte de baixo Calcinha E biquíni Manda o povo aí Comentar aí Gente, o que vocês esperam aí Que ainda tem mais coisa Comprei gel pro cabelo Pra fazer trança Quando for fazer trança Já comprei a liguinha Mas a liguinha tá dentro Eu comprei ontem Comprei um cinto Isso aqui é um cinto Cinto que bota na roupa Se eu pegar pra amarrar é loop Não E comprei gloss Gloss É tipo um batom Mas só que é gloss não é batom não É um gloss Acho que vocês sabem o que é gloss É isso É isso Minha compra foi muito boa Aí mês que vem eu vou comprar mais Mais roupa de academia Olha Agora eu sou Eu sou Não sou fítice não Tô comer bastante pra criar massa Quando eu criar massa Eu vou ser fítice Se inscreve Se inscreve Dá like e comenta aí galera Sobre esses looks dela Se vocês gostaram ou não Viu Vamos ser membros Claro que vocês gostaram né Vamos ser membros e vamos Valeu Tchau